E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cripto Fácil e no vídeo de hoje a gente vai falar da Dogeverse que está finalizando a sua pré-venda e teve uma baleia que comprou basicamente 62 ETH de Dogeverse, mais ou menos 1 milhão de reais o cara tá apostando forte nessa meme coin, então vamos entender o porquê disso aqui no vídeo de hoje antes de mais nada, se você é novo aqui no canal do Cripto Fácil já se inscreve aqui embaixo ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos aqui do canal comenta aqui embaixo qualquer dúvida, deixa o like para fazer o canal crescer e bora para o vídeo de hoje para quem está por fora ainda do que é a Dogeverse, é uma meme coin com a ideia de ser uma meme coin multichain você poder negociar a sua meme coin em diversas blockchains, não só poder comprar ela na Solana e vender na Solana mas poder comprar ela na Solana e vender em outra rede ou então você comprar ela na rede de Ethereum e depois mandar para a rede Solana você fazer essa negociação multichain caso você queira, você não precisa ficar preso a uma rede específica então a Dogeverse vem com essa ideia de poder ser uma meme coin transferível em diversas blockchains e teve alguém aqui, uma baleia que comprou 200 mil dólares, mais ou menos 191 mil dólares em Ethereum da Dogeverse vocês veem que aqui na blockchain a gente consegue ver a transação, o cara fez aqui essa transação mais ou menos há 4 horas atrás enviou 62.3 Ethereons para comprar 614.564.000 Dogeverse ou seja, essa baleia está apostando forte nessa meme coin eu tenho aqui um sentimento parecido com o que aconteceu com a Smog se você está por fora, teve o lançamento da Smog, que foi também uma meme coin que deu bastante força ela estava só na rede Solana, ela não era uma meme coin multichain e logo no lançamento a gente teve uma grande entrada de capital fazendo a moeda subir absurdamente a gente teve aqui uma alta inicial nos primeiros dias de 500% para vocês terem uma ideia e depois passados vários dias chegamos a ter mais de 2.400% de alta na Smog acredito que a Dogeverse tem esse potencial de fazer um movimento parecido com o que a Smog fez temos aí uma valorização forte, talvez por isso baleias grandes como essa daqui estão comprando valores relevantes de Dogeverse se você não conhece esse token ainda, quer dar uma lida, quer dar uma analisada tem um link aqui na descrição para você vir para o site oficial se você quiser comprar, como é que faz para comprar a Dogeverse? você vem aqui, conecta a sua carteira de criptomoedas, a sua Metamask seleciona aqui a rede pela qual você quer comprar recomendo que você vá em redes como a rede Solana, a rede BNB, a rede da Matic porque você paga uma taxa bem pequenininha na hora de fazer a compra você não tem uma taxa de rede alta na hora de fazer a sua compra conecta ali a sua carteira de Solana conectou a carteira de Solana, perfeito, o que você vai fazer? aperta aqui no botão de conectar aqui você coloca a quantia que você quer comprar clica em comprar agora e aprova a transação na sua carteira e pronto, a compra já está feita é importante que você entenda que ao comprar a Dogeverse você não recebe ela na sua carteira na hora que você compra a moeda está em pré-venda, ou seja, está na fase de arrecadação de fundos uma vez que a pré-venda terminar basta com que você fique de olho no Twitter do projeto vem aqui no Twitter oficial do projeto muito cuidado com golpes, porque tem muitos projetos aí se passando pelo Twitter da Dogeverse muitos golpistas se passando pelo Twitter da Dogeverse então sempre só clica em links que tiverem nos posts oficiais nesse arroba de traço Dogeverse se tiver outro arroba, cuidado porque pode ser um golpe, alguém pode tentar pegar as suas moedas beleza? isso é importante olha o Twitter oficial quando tiver o lançamento, de fato, vai ter um Twitter oficial você vai poder vir aqui e clamar as suas moedas quando tiver aí liberado para clamar as moedas eu vou fazer um vídeo trazendo aqui para vocês como é que faz para você não ficar perdido, beleza? então, está aqui o link da descrição caso você queira comprar Dogeverse lembrando, não é recomendação de investimento toma a sua própria decisão vem aqui, analisa o site vê se faz sentido para você lê o white paper antes de tomar qualquer decisão de compra ou não, beleza? se você curtiu esse vídeo deixa o like aqui embaixo que é útil demais o canal a crescer comenta qualquer dúvida que ficou se inscreve e ativa o sininho das notificações e nos vemos na próxima tchau 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 tchau